Suíça! Será que esse é realmente o país perfeito? Ou será que é uma fraude? Há quem diz que a Suíça é o país mais perfeito, justo e bonito desse planeta. Mas também há quem diz que esse país é impossível de se viver e que na verdade é uma fraude. Mas afinal, o que faz esse país ser perfeito para uns e uma fraude para outros? E para entender o motivo dessas discussões, nós vamos viajar pela Suíça para entender o real motivo desse país ser tão diferente e peculiar e palco de todas essas discussões. Será que a Suíça é o país perfeito ou será que é uma fraude? Genebra, por exemplo, é conhecida por ser a capital mundial da paz. É também conhecida pela sua relogeria de luxo. Eu não sei nem falar nem a palavra, agora imagina comprar os relógios que foram inventados aqui. Que é basicamente Rolex, Patek Philippe e alguns outros que eu não sei nem pronunciar. Agora imagina comprar. E além disso tudo, Genebra também proporciona para os seus 200 mil habitantes uma das melhores qualidades de vida desse planeta Terra. Mas meu amigo, se você acha que tudo são rosas e perfeito, tudo também tem o seu preço e o outro lado da moeda. Genebra é conhecida também por ser uma das cidades, se não a mais cara do mundo. Em vários ranks ela aparece no mínimo no top 5 como cidades mais caras para se viver, para se passear ou para fazer qualquer coisa. Para você ter uma ideia, para a gente entrar com o carro aqui dentro, já ficou 40 francos suíços. E além de ter pagado 40 francos suíços para o carro entrar aqui e eu poder dirigir o carro, aqui os produtos são muito mais caros. Por exemplo, uma simples cartela de ovo aqui na Suíça custa R$ 7,95. Enquanto um litro de leite daqui da Suíça também, da marca do supermercado, vai custar R$ 1,95. Isso é 30, 40% a mais do que seus vizinhos e quando comparado com a Espanha é quase 100% a mais. Porque essa mesma cartela de ovo ou leite sai metade do preço e isso é uma coisa muito maluca. E uma coisa que realmente me impressionou muito sobre os preços é que aqui você encontra obviamente muito chocolate suíço. Mas aqui você encontra o chocolate suíço da marca do supermercado sendo mais caro do que as marcas mais tradicionais suíças fora da Suíça. Ficou confuso porque confunde mesmo. No final das contas o suíço está pagando mais caro aqui na Suíça do que fora da Suíça. Se ele atravessar a fronteira que é aqui do lado ele conseguiria pagar mais barato no chocolate que é produzido aqui. Isso com certeza é inacreditável. Mas muitas pessoas já utilizam isso como estratégia e fazem suas compras no mercado na França que é do lado de Genebra ao invés de fazer na própria Suíça. E assim economiza dinheiro e faz com que seu dinheiro ainda tenha mais valor. Que você vai entender sobre o valor do dinheiro, chocolate e café aqui na Suíça que tem uma coisa muito curiosa. E a Suíça é país caro quando comparado com seus vizinhos, França, Alemanha, Áustria e Itália. Esses países obviamente são mais baratos para se viver, para se comer, para basicamente tudo quando comparado aqui à Suíça. Mas aí existe o ponto chave que faz a Suíça ser especial. A Suíça tem o maior salário mínimo desse planeta Terra. E olha só que loucura quando você comparar com outros países europeus. Aqui na Suíça você consegue ganhar 4.200 francos suístos por mês. E por que francos suíços e não euro? Porque a Suíça, apesar da localização, ela não faz parte da União Europeia. Mas ela possui acordos bilaterais com os países da União Europeia. Caso você tenha dupla nacionalidade europeia, você conseguiria viver aqui como se você estivesse dentro de qualquer país da União Europeia. E isso torna a Suíça ainda mais especial. Porque ela tem a política própria, ela consegue regir todas as suas políticas internas sem a interferência da União Europeia. E ainda assim manter uma economia muito acima de todas. Óbvio, se paga mais caro, mas também se ganha mais, isso é importante. Se ganhar mais sempre é muito melhor, né? Será que eu consigo um trabalho aqui na Suíça? Mas apesar de todos os pontos positivos, a Suíça tem umas coisas que são no mínimo estranhas. Leis completamente diferentes e uma campanha até contra o crescimento populacional do país. A população não quer que a Suíça chegue aos 10 milhões de habitantes. Sem contar as suas leis que são completamente diferentes. Mas nada melhor pra falar sobre essas leis de cantões diferentes ou de um cantão específico que alguém que vive aqui e vive essas leis na prática. Vocês vivem aqui 5 anos e com certeza já passaram por alguma lei que é pelo menos diferente. Gente, vamos dizer assim, pelo menos ela é diferente. Qual que é a lei que o casal sensep, que a galera pediu muito pra gente gravar com, vivenciou, que é diferente que você fala, cara, isso aqui eu não tava esperando não, isso aqui veio e me deu um golpe, uma rasteira, bum. Eu acho que talvez a lei do silêncio. A lei do silêncio é bem controvérsia. O domingo que a gente tava aqui, né, brasileiro, vamos pro shopping. Shopping fechado. Só restaurante e bares que funcionam, né, mas... E isso eu ainda acho que ainda é uma coisa ok. Mas eu vi coisas, por exemplo, você trabalhou toda semana, final de semana eu vou cortar a minha grama domingão. Não, não pode. Domingo você não pode fazer nenhum trabalho que faça barulho, que incomode os vizinhos ou coisa assim. A lei do silêncio ela existe, seria a partir das 10 da noite até as 7 da manhã. Mas isso não é os domingos, isso é todos os dias. Todos os dias. Se alguém trabalha em obra aqui, por exemplo, domingo não trabalha. Nem que seja dentro da obra. Eu trabalhei uma época pintando e o dono falou pra mim, mas nem pintando. Não vai fazer barulho, mas se alguém denunciar, eu sou multado. Onde vocês vivem? Eu ouvi dizer que depois das 10 da noite, no contrato da casa que você faz, fala que você não pode, por exemplo, dar descarga, tomar banho depois das 10 da noite. É, é muita conversa, né? Porque com a gente, na verdade, nunca aconteceu nada disso. A gente sempre tomou banho depois das 10 da noite, mas nunca aconteceu de um vizinho chegar pra gente e falar, ó, tem muito barulho a água do chuveiro. Nunca. Até hoje a gente não seria muito cricri também. É, eu chego às vezes tarde do trabalho, eu faço turnos às vezes até às 10 e pouco e tomo banho normal. A gente já ouviu falar, sim, que existe isso, mas isso depende muito se o vizinho reclamar ou não. Eu acho que vai mais a vizinhança das pessoas do que da própria lei, entendeu? Se a pessoa reclamar, não gostar, ela pode sim. Não, não fica um fiscal da lei, opa, ó, você tá tomando, olhando você da janelinha, ó, tá tomando banho 10 horas da noite, multa. A polícia não fica rodando a rua, ó, aquele cara lá deu a descarga, vamos multar ele. Só, dois dias atrás tinha uma festinha na frente do nosso apartamento, no nosso prédio, e deu 10 da noite e silêncio total. Falei, Will, nossa, né, acabou a festa. Passa todo mundo embora, silêncio. Porque se algum vizinho reclamar, vai dar muito. Outra coisa que eu vi é que tem um saco específico pra jogar o lixo, e como tudo na Suíça, esse saco, meu amigo, ele custa o valor de um corola. Não é a verdade isso? Como é que é? Existe, sim, cada cantão tem uma cor de saco, que é um saco pra jogar o lixo, né? Mas é caro. É caro, 20 sacos estão custando agora 25 francos, né? 25, tá, 2,50 aí, 2 francos. 25 francos suíços para jogar o seu lixo fora. Não é à toa que algumas pessoas que chegaram aqui, gastaram muito dinheiro, saíram daqui tristes, falaram assim, gente, eu vou pagar pra jogar meu lixo, o preço. Eu já calculo quantos McTicken eu como, 25 McTicken fora da Suíça. E não só isso, tá, pra você jogar algum móvel fora, alguma coisa grande que você tenha, uma mesa, com cadeiras. Seu armário velho, você quer jogar seu armário velho fora. Vai pagar. Você paga, né? Eu acho que o mais estranho é essa aí mesmo, que eles falam de não poder dar descarga depois das 10 da noite. É, 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 é. Essa eu acho que é a mais bizarra. Eu ficaria com medo, cara. É. Eu já não tomaria banho à noite, pô, diarreia já ia segurar o máximo já depois das 10. Imagina, cara, tomar uma multa, multa por quê? Você deu descarga, você ia não multar. Eu fiquei sabendo que os cachorrinhos aqui não matem. É verdade que o cachorro daqui é muito educado? É, é educado. É educado. O valor da taxa depende do cantão. Nós moramos no cantão de Obwalden e lá é 250 francos por ano pra você ter um cachorro. Eu vou fazer uma pergunta agora pra vocês aqui, que eu fiz pras pessoas que vivem aqui. Há pessoas que moram aqui e que falam não tão bem, porque existem todos esses contrapontos, os custos elevados de vida, etc. Que acabam falando que a Suíça não é nada daquilo que se imagina, que na verdade é muito difícil de viver aqui. E há quem diz que é o país perfeito e eu acho que a gente escuta muito isso. Então vamos colocar assim, eu tentei fazer assim pra entender se a Suíça é uma fraude ou é um país perfeito. Eu criei uma escala de 0 a 10. 0 é fraude e 10 é perfeito. Na vida de vocês de 5 anos, de 0 a 10, qual que é essa escala? A gente pode combinar? A gente pode combinar um 8 assim? É um 8. Eu acho que eu daria um 8 também. Eu daria um 8. Porque nenhum país é perfeito, gente. E o que faltou pra ser 10? Eu acho que o que falta pra ser 10 é que às vezes também eles são muito metódicos, demais. Às vezes a gente acha que poderia ter um pouquinho mais de flexibilidade, sabe? Exato. É isso e acabou. Não tem um mas. Talvez seja por isso que o país é como é. E até agora eu achei caro. Nem sei se é perfeito ou não. Bem-vindo à Suíça. Mas afinal, a Suíça é realmente cara? Ou se fala que é muito cara, mas não é realidade? E se é cara, o que significa ser caro? Por exemplo, nesse McDonald's a gente pegou um lanche pra cada com uma batata e nuggets, sem Coca-Cola, mal ketchup, porque o ketchup aqui também é pago. E aqui, meu amigo, no McDonald's a gente gastou 35 francos suíços. Que é basicamente 200 reais. E eu mal peguei lanche grande. Eu peguei os mais baratos que tinha, porque tinha muito mais caro. A mordida mais cara do McDonald's. Muito cara. Tem lanche que dá 20 conto praticamente. 20 francos suíços dá mais de 100 reais. E um único lanche do McDonald's. Aqui na Suíça também você vai encontrar o McDonald's mais caro do mundo. Não só os custos de vida, mas basicamente tudo. Apreciei essa batata produção com muito sabor e ternura. Porque meu filho, essa batata comprava uma franquia McDonald's. E uma batata normal. E essa foi a opção mais barata que a gente encontrou hoje. E já no Airbnb que a gente ficou. No Airbnb a gente gastou 100 francos suíços. Para ficar em um quarto que é bem relativamente pequeno. E que se fosse em qualquer outro lugar a gente teria pagado 50 mais ou menos. Ou seja, a gente pagou o dobro. E já para andar de carro aqui, como a gente falou no começo do vídeo. A gente gastou 40 francos suíços. Mas isso inclui já os pedágios. Você compra esses pés para poder andar aqui dentro. Incluindo os pedágios. O que seria relativamente ok. Porque em outros países você pagaria pedágios caros. E sairia elas por elas. Então esse é um valor, vamos dizer, mais justo. E a Suíça é tão cara que para você usar um banheiro comum. De dentro de um shopping. Você paga um franco suíço ou um euro. Meu Deus do céu, é muito caro. Você também pode pagar por cartão. Está aqui ó, um euro. Até usar o banheiro aqui é caro. Minha produção vai usar aqui agora. Vai ficar dois contos. Daria para comer dois McChic. Mas mesmo sendo caro, existe uma forma de você economizar um dinheirinho se você for inteligente. Eu estou aqui para te ajudar, obviamente. E se você for no link dos comentários e usar a conta global que eu uso, você conseguiria ganhar até 20 dólares de cashback. Poderia te ajudar aqui ou em qualquer país que você queira viajar. E caso você não vai viajar, conseguiria te ajudar até no Brasil. Porque 20 dólares no Brasil já é uma graninha. 20 francos suíços seria talvez melhor, mas 20 dólares eu tenho certeza que te ajuda. É só você usar o cupom folial 20 e ir no link dos comentários, usando a conta global que eu uso, que é completamente gratuita. E você não paga nenhuma taxa de abertura, nenhuma taxa de unidade, nenhum custo. Só com seus documentos brasileiros para ter uma conta global. Que a Suíça é cara já não é novidade para ninguém. Mas tem os seus motivos pelo qual ela é cara. Mas o que será que as pessoas que vivem aqui acham da Suíça? Será que a Suíça está mais perto da perfeição? Ou será que está mais perto da fraude para quem vive aqui? Para viver com família eu diria que é um lugar muito legal de se viver. Não existe um ponto negativo. Nós saímos do Brasil em si pela oportunidade. E não porque nós não gostamos do Brasil. Mas o pacote em si, a educação, qualidade de vida, custo de vida. A gente não pensa hoje em voltar para o Brasil. É, por exemplo, algo que já aconteceu comigo. Eu estava fazendo compras num supermercado. E eu estava com um colega de escola. E a gente estava com mochilas porque a gente tinha saído da escola. E na hora de passar no caixa, vem cá, vem cá. Abra a mochila aí, por favor. Eu quero ver o que tem. Disse que era a nova política do mercado. Nunca isso me aconteceu antes e nunca aconteceu depois. Mas são nesses pequenos atos que a gente sente essa diferença. Foi a questão mesmo de profissional, né? O dinheiro. Nós fomos atraídos pelo dinheiro, né? O poder aquisitivo. Temos um poder aquisitivo alto aqui, sim. Recebemos um bom salário. Mas aí entra o lado negativo também, né? Por receber um bom salário, né? A questão de altos impostos, o custo de vida muito alto. Mas é uma boa vida. Segurança. Segurança e a possibilidade de você ir e vir com tranquilidade. Essa é uma das coisas que mais chocam, na verdade. Porque eu morava em São Paulo. Você saía de carro preparado com uma fala na língua assim. Me assaltarem, eu solto aquela. E aqui não. Tipo... É tranquilo. Eu acho que esse é o ponto principal. O desafio, eu acho que... A língua, né? Porque aqui se fala francês. E a cultura em si. Porque a gente tá acostumado no Brasil com a proximidade das pessoas, né? Com o abraço. E as pessoas aqui são um pouco mais frias. Elas são gentis. Mas é uma característica, assim... Cultural muito diferente do Brasil. Cara, definitivamente o melhor ponto é as oportunidades que me são vindas. Por exemplo, eu fico imaginando. Se eu estivesse no Brasil, eu jamais, jamais teria a oportunidade de fazer o que eu faço hoje. Que é, eu moro com a minha irmã, a gente divide um apartamento. Eu tenho autonomia pra poder sair a hora que eu quiser, chegar a hora que eu quiser, com segurança, né? E... Oportunidade de estudo, de emprego, de qualidade de vida. De eu poder... Sabe, ano passado eu pude trabalhar durante um período entre estudos ali. Eu pude ir pro Brasil ver minha mãe e minha família com o meu dinheiro. Com o dinheiro do trabalho. Exatamente. Eu fico pensando, quando eu teria essa oportunidade no Brasil? Muito difícil. Uma pessoa só trabalhando, fica apertado. Tem que... Se você é casado, tem que os dois trabalhar. Lógico que tudo vai depender da profissão que você tem, tá? Pra você ter um salário bom. Se você vai receber um salário mínimo, vai ficar apertado. Mas dá pra viver. Dá pra viver, lógico. Você vai ter que apertar ali, fazer umas reduções no supermercado, umas economias e... Aquela... Feirão, como a gente fala, né? Buscando ali as promoções. Mas dá pra se viver, sim. O que eu esperava que não fosse ser positivo, na verdade, me surpreendeu. A escola me surpreendeu. As pessoas falavam, nossa, pode ser difícil e não sei lá o quê. Mas as pessoas são muito gentis. Todos. É impressionante. Se você chegar falando bom dia, você abre porta. E as pessoas, de fato, elas te ajudam. Mesmo a gente falando vários idiomas, como eu. Elas te ajudam numa boa, assim. É muito, muito legal. Porque existe esse mito de que existe o preconceito. Se o Brasil chega aqui e tem um preconceito. Na sua experiência, você nunca enfrentou. Eu acredito que se você chegar em alguém falando, querendo que ele te compreenda em outro idioma, que não é o dele, já vai dar uma... Opa, peraí. Por exemplo, todo mundo fala inglês. Então, às vezes, você chega no lugar falando inglês. Mas não, se você falar só um bom dia, por favor, no idioma local, muda tudo. Existe essa dificuldade de encontrar imóveis. Até trabalho, você acaba sofrendo esse preconceito. O meu primeiro trabalho, eu sofri o preconceito. Eu não falava o idioma, até aprendeu o idioma. E também por ter vindo do Brasil. Então, eu sofri muito preconceito nesse meu primeiro trabalho. O que foi uma coisa mais, assim, impactante pra você, assim? A questão de, realmente, de falar você veio do Brasil, o que você está fazendo aqui? Volta para o seu país. O que você está fazendo aqui? Isso porque ele é uma pessoa que não é suíço. Era um francês que trabalhava aqui, o do patrão. E ainda um imigrante também, né? Tratando da mesma forma, assim, né? Agora é o seguinte, existe a ideia, muitas pessoas vêm da ideia de que a Suíça é o país perfeito. E algumas pessoas saíram daqui revoltadas, dizendo que a Suíça é uma fraude. Entre fraude e perfeição, uma escala de 0 a 10. 0 é fraude, 10 é perfeição. Você acha que a Suíça está em qual dessas escalas? Eu acho que está mais perto do perfeito. Está mais perto do perfeito. Eu acho que, querendo ou não, está mais perto do perfeito. Porque a Suíça em si, como país, como confederação, ela joga na sua mão oportunidades. E aí vai de você o que você quer fazer com elas. Eu tive a oportunidade de ter contato com muito imigrante brasileiro, gente que chegou aqui tão perdida quanto eu, porque eu estudei, como eu disse, naquele colégio, que era para receber pessoas assim, eu via tantas pessoas, sabe, jogando ouro que era posto na mão delas, assim, fora. E eu ficava, caraca, é uma oportunidade que você está tendo e você não está usando. Então, assim, se você souber usar as oportunidades da maneira correta, não tem como dar errado. Assim, é um lugar que quer te ajudar. Ah, para a gente está muito próximo do perfeito no sentido de qualidade de vida mesmo. Eu acho que cada pessoa tem uma experiência, então é muito importante frisar isso. Tem pessoas que não se adaptam, que voltam. Na nossa experiência, para a nossa família, a gente entende que é um lugar muito bom de se viver. Em que escala você acha que encontra a sua vida na Suíça? Oito. Então ela está muito mais perto da perfeição do que do problema. Tá, hoje sim, nesses nove anos sim, avançou muito. E tem muito ainda o que avançar, o que melhorar. Lógico, como eu disse, existem os pontos negativos, existe a discriminação, mas com o tempo que tudo vai melhorando. Eu acho que quando a gente migra para um país, a gente tem que colocar os pontos positivos, a sua meta em questão e seguir. Porque se você for ficar parando para ouvir tudo que todo mundo fala, você não consegue avançar em nada. E para uma mãe de família que queria viver na Suíça, tinha medo ou tem medo, o que você falaria, ponto-chave para ela, senhora? Você é mãe como eu. Primeiro, documentação, correto. Segundo, eu acho que o medo que a gente tem é de fazer, do não. Mas o não você já tem para tudo nessa vida. Então eu acho que você tem que tentar. Agora, para a escola, a minha experiência é muito boa. As meninas não falavam outro idioma qualquer, só o português. Nossa mais velha, foi na escola desde, vai fazer um ano. Ela fala super bem o francês. A Mariana, que é a do meio, está soltando super bem, em menos de um ano. Maravilha. É impressionante, porque na verdade, como elas ficam o tempo todo na escola, é das oito às quatro da tarde, você já fica com isso. E uma coisa que é fantástica, as escolas, elas falam que você tem que manter o seu idioma materno em casa. O idioma materno em casa, o idioma que ela está aprendendo na escola. Maravilha. Porque isso faz com que a criança aprenda mais fácil. Maravilha. A gente entendeu que existem vários pontos da Suíça que faz o país ser menos atrativo para algumas pessoas que vivem. Mas o que realmente faz com que esse país seja considerado perfeito, é óbvio, sua segurança, o seu desenvolvimento, o seu transporte público, que é excelente, mas também as suas paisagens. Aqui na Suíça, você vai encontrar uma das paisagens mais bonitas do mundo. As estruturas você pode encontrar até similar. Só que essas paisagens, todas elas parecem uma imagem de tela de descanso do Windows. É muito bonito. E isso faz com que esse país seja enxergado com esse olhar de perfeição. Porque venhamos e convenhamos, quem não gostaria de se aposentar numa paisagem linda como essa? Já pensou? Que maravilha. Suíça. Ela é perfeita ou é uma fraude? Na visão de quem vive, tem os seus pontos ótimos e os seus pontos negativos. E na sua visão, você acha que a Suíça ela é perfeita ou ela é só uma fraude? Que na verdade, se viver aqui é impossível. Eu tentei mostrar o máximo pra vocês da realidade de quem vive, mas eu quero saber a sua opinião. Você viveria aqui ou escolheria um outro lugar? A minha decisão final é que a Suíça é cara, mas que vale a pena conhecer. mas que vale a pena conhecer. A Suíça é cara, mas que vale a pena conhecer. E a Suíça é cara, mas que vale a pena conhecer. E a Suíça é cara, mas que vale a pena conhecer.